Não jogue mais o seu pote de açaí fora. Isso mesmo, gente, vocês vão aprender uma dica muito boa que uma diarista de uma casa antiga me ensinou e ela vinha aqui mostrar pra vocês, gente. Olhem só que dica muito boa. Então, eu tenho esse pote de açaí, eu ia jogar fora, mas a gente vai fazer uma dica muito boa, certo? E pra isso a gente vai precisar de apenas um produtinho que você tem em casa, tá bom? E vamos lá. Bom, gente, aqui eu venho com uma caneta, a gente vai marcar um retângulo aqui, certo? Mas aí é o seguinte, vocês podem fazer aí na sua casa com uma caneta normal mesmo, tá bom? Essa aqui é uma caneta assim de marcar texto, certo? Já fiz o retângulo, gente, aí vocês vão precisar de um estilete, aí a gente vem retirando esse retângulo aqui, tá bom? Use estilete, mas toma muito cuidado, gente, ele corta facilmente, tá bom? Vamos colocar aqui de lado, ó, já cortamos. E agora a gente vai precisar disso aqui, gente. Isso aqui é um rolo do papel toalha, gente. Se vocês tiverem o outro rolo aí que é do papel higiênico, pode utilizar que também dá certo, ok? É o seguinte, gente, aproveita e já marca todo mundo pra ver essa dica, que essa dica é muito boa. E coloca aí de qual cidade você tá vendo esse vídeo, que eu quero mandar um grande abraço especial pra vocês. E o que a gente vai fazer? A gente vai retirar a medida que pra caber aqui dentro do pote de açaí, tá bom? Aqui pra mim eu já medi dois dedinhos e a gente corta aqui. Vem aqui, retira. E agora vem o grande segredo, meus amigos. Aqui, ó, você tem sacola na sua casa que fica toda largada, ou dentro do puxa saco, aquela coisa mais feia. Vocês vão aprender agora como guardar a sua sacola, gente. É isso mesmo. A dica é muito boa. Ela me ensinou assim, ó. Vocês vão pegar, vão dobrar a sacola, assim no meio, certo? E essa parte aqui tem que ficar assim, tá bom? Aí a gente vem aqui, ó, vamos enrolar. Aqui no rolo do papel toalha. Vamos deixar assim, certo? A gente vem com outra sacola, que eu já fiz o mesmo procedimento aqui assim, ó, de deixar ela assim. E o que acontece? Vocês vão enrolando, aí você dobra a ponta aqui assim, pra ficar assim, desse jeito. E vocês vão enrolando assim, gente, ó. Olha só que dica muito boa. Tá vendo, gente? E agora, eu já enrolei todos os sacos aqui, gente. Vamos pegar o nosso recipiente, vamos colocar aqui dentro. Você pega a ponta aqui da sacola, e a gente coloca assim, gente. E isso é um jeito de você guardar as sacolas e ficar totalmente organizado. Nunca mais você vai usar aqueles puxa-saco, aquelas coisas feias. Se vocês quiserem enfeitar seu pote aqui, pode enfeitar do seu jeito, gente. E é isso, ó. E toda vez que você puxar, aqui, ó, a gente puxa e vai vir a outra ponta, gente. Tá vendo? A outra ponta aqui, tá vendo? E aí fica muito mais fácil de você guardar e não ficar aquela coisa feia, um monte de saco, gente. E essa é a nossa dica de hoje. Gostaram? Já marca todo mundo pra ver esse vídeo. Muito obrigado por terem ter aqui, e até o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal, e fiquem com Deus.